Olá, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concedeu a entrevista coletiva sobre as provas do Enem que serão aplicadas neste fim de semana. Veja como foi a coletiva. Tivemos todos os encaminhamentos que eram para ser feitos, foram feitos. Não tivemos até o momento nenhum incidente que mereça menção ou destaque, mas eu queria, nessa fase final, que amanhã cedo nós vamos iniciar o exame, fazer algumas recomendações, principalmente para os estudantes, que tenham tranquilidade, mas prestem atenção nas recomendações que o MEC e o INEP estão fazendo para o exame de amanhã. Primeiro, os portões serão abertos pelo horário de Brasília, nós temos fuso horário agora, horário de verão, pelo horário de Brasília, às 12 horas. E às 13 horas, impreterivelmente, inicia o exame. Então, é muito importante os estudantes chegarem com antecedência, com tranquilidade, para não ter nenhum imprevisto, para que a gente não veja de novo as cenas que todo ano ocorrem daqueles que não foram precavidos, chegam na última hora, enquanto o portão fechado. Então, 12 horas o portão está aberto. Por que é importante entrar cedo? Para localizar sua sala de aula, sentar com toda tranquilidade, sem correria, sem ansiedade. Então, chegar antes, horário de Brasília, Brasília, meio-dia de Brasília, os portões serão abertos. A segunda recomendação que nós queríamos fazer é que é muito importante conferir com antecedência o local da prova e, se possível, comparecer ao local para ter a ideia de quanto tempo vai levar para que não haja os atrasos. Então, percorrer o caminho, de hoje para amanhã, percorra, veja exatamente e dê uma margem de segurança. Se você vai pegar um ônibus, o ônibus pode atrasar no sábado, um incidente no caminho, um pneu furado. Então, saia com antecedência, veja o tempo que você leva e dê uma margem de segurança. Isso é bastante importante. A outra coisa que é indispensável é o documento para fazer o exame. Tem que ser um documento oficial com fotografia. Então, quais são os documentos aceitos? Então, no edital, eu vou ler para vocês. Primeiro, e o mais importante, é o RG, a Cédula de Identidade, a Carteira de Identidade. Pode ser também a Carteira da Ordem ou Conselho de Classe que tenha validade como documento de identidade. Quem já é um profissional, por exemplo, um advogado, ele tem uma carteira da ordem, um economista, um engenheiro, e ele pode utilizar esse documento porque ele identifica, tem foto, é um documento oficial. O outro documento é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Carteira de Trabalho também é um documento reconhecido. Então, se você não tem a Carteira de Identidade, leve a Carteira de Trabalho. O outro é o Certificado de Dispensa de Corporação. O outro é o Certificado de Reservista, o Passaporte, a Carteira Nacional de Habilitação, a Carteira de Motorista também serve, porque é um documento oficial, tem foto, permite o reconhecimento. Identidade funcional em consonância e a identidade expedida pelo Ministério de Relações Exteriores para os estrangeiros. Atenção, quem teve, eventualmente, os documentos furtados, e já ocorreu isso em anéis passados, tem que ter o boletim de ocorrência expedido com, no máximo, 90 dias antes do dia da prova. Então, o boletim de ocorrência, no caso de furto, expedido pela Polícia Civil, lá na delegacia, serve como alternativa de identificação e ele vai ser encaminhado à identificação especial. Vão coletar os dados e vai ter uma assinatura num formulário específico. Mas o boletim de ocorrência, em última instância, desde que tenha sido emitido em 90 dias, no máximo, do dia do exame, que é amanhã. O outro comentário, e esse é muito importante, não é uma formalidade, ele é indispensável. É que, antes de iniciar a sua prova, o participante deve ler, conferir os dados registrados nos cartões e respostas, na folha de redação, na lista de presença e nos outros documentos de exame. Por que ele deve fazer isso? Nós fomos muito cuidadosos no encaminhamento das provas, aonde ele vai se sentar e identificado. Mas ele precisa conferir. Imagina ele fazer uma prova e que, eventualmente, não seja dele. Perdeu todo o esforço. Então, ele precisa conferir os dados que estão registrados no cartão resposta, na folha da redação, na lista de presença e os documentos que são ali utilizados na hora de exame. A primeira coisa que ele deve fazer, antes de fazer a prova, confira para ter segurança que aquela é a sua prova. Vai valer o nome que está na folha. Depois, ele precisa utilizar a caneta esferográfica de tinta preta, que seja de material transparente. Então, uma caneta transparente de tinta preta. Não é permitido lápis, caneta não transparente, lapiseira, borracha, livro, manual, impressos, anotações, dispositivos eletrônicos. Nada disso será permitido no local de prova. O que é vedado como dispositivo eletrônico? Não pode usar calculadora, não pode usar agenda eletrônica, qualquer coisa similar a uma agenda eletrônica, não pode usar o telefone celular, o smartphone, não tentem postar imagem no início do exame, depois que você entrou na sala, porque você vai ser identificado, acredite nisso. No ano passado, nós tiramos 65 estudantes ali no início da prova, simplesmente porque eles fotografaram e tentaram colocar na rede. Você vai perder o seu exame. Então, não pode usar o telefone celular, nem o smartphone, não pode ter tablet, nem iPod, não pode ter pendrive, MP3, gravadores, relógios ou alarmes, receptores ou transmissores de mensagens. Não pode entrar com arma, mesmo quem tem porte. Não é permitida a entrada de arma de fogo na prova. Não pode usar óculos escuros, nem pode usar chapelaria, não pode boné, chapéu, viseira, gorro, nada disso é permitido. Quem usa o tempo inteiro, esse dia vai ter que tirar o gorrinho e deixar de fora o chapéu. Principalmente boneco, o pessoal gosta muito. Não pode. Na prova não pode nada disso. Cabeça limpa. Quando ele entrar na prova, qualquer objeto que ele tiver nessas condições, ele vai ter um porta-objetos, que é uma embalagem. O telefone tem que ser desligado, o telefone celular colocado junto com os outros equipamentos e essa embalagem vai ser lacrada, vai ser mantida embaixo da carteira do participante até o final das provas. Então, desliga o celular, coloca ali dentro, lacre, vai ficar embaixo da carteira. No final, quando encerrar a prova dele, ele leva essa sacola. Outro ponto importante. A saída definitiva aos locais de prova só será autorizada após duas horas do início do exame. Ninguém sairá antes de duas horas. Então, não tiver muito trabalho para fazer a prova. Ele vai ter que ficar duas horas, no mínimo, para fazer a prova. E se ele quiser levar à prova o caderno das questões, para fazer uma análise depois do exame, ele só pode levar quando faltarem 30 minutos para encerrar a prova. Antes disso, depois de duas horas, ele pode se retirar, mas ele não pode levar o caderno de questões. Mas só será autorizado quando faltarem 30 minutos para encerrar a prova. O primeiro dia amanhã, sábado, vão ser as provas de ciências humanas e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, domingo, será a linguagem, códigos e suas tecnologias, a redação e a matemática e suas tecnologias. Então, o tempo da prova é maior, são 5 horas e 30 minutos. Sábado, 4 horas e 30 minutos. É importante ele planejar o tempo dele. E no domingo, 5 horas e 30 minutos. Bom, o que é que ele não pode fazer que pode levar à eliminação da sua participação no Enem? Qualquer espécie de consulta ou comunicação com outro participante durante o período da prova. Utilizar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira ou qualquer outro material vedado no edital que eu já mencionei. Utilizar óculos escuros, chapéu, boné, chapéu, viseira, gorro, similares, nada disso é permitido. Deixar a sala de prova antes de decorrir de duas horas do início do exame. Receber qualquer informação referente ao conteúdo das provas de qualquer membro da equipe de aplicação do exame ou de outro participante. Qualquer uma dessas possibilidades, os nossos fiscais vão cancelar a participação dele. Na redação, eles já receberam o guia de redação, tem exemplos de boas práticas, das competências, estão bem detalhadas. Eu vou ressaltar alguns temas aqui para eles observarem que a nota é zero. Fuga do tema e não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Fugiu do tema proposto ou não teve uma estrutura dissertativa argumentativa, ele pode tomar zero. A folha em branco, evidentemente, é zero. Texto insuficiente, menos de sete linhas, qualquer que seja o conteúdo, é zero. Impropérios, desenho e outras formas propositais de anulação, zero. Desrespeito aos direitos humanos e se parte do texto desconectada com o tema proposto de forma a caracterizar descompromisso com o exame. Deboche, zero. Então, nós seremos bem rigorosos nessas questões. Bom, nós estamos monitorando de hoje para até o final da prova, nós temos uma parceria em tempo real com o SEMADEM, que é o Centro de Previsão e Monitoramento de Desastres Naturais, e com o SEMAD. Então, hoje, a previsão é bastante tranquila e devemos ter precipitações na região sudeste, talvez algumas regiões do centro-oeste e norte, mas, sem preocupações, nós estaremos atentos à região sul no sábado e à região sudeste no domingo. Então, nós estamos acompanhando isso, esse é um período de chuvas, para a gente poder, eventualmente, junto com o IMET, com o SEMADEM e com o SEMAD, tomar alguma providência, se for necessária. Então, nós queremos desejar boa sorte a todos os estudantes, nós trabalhamos com muita atenção. Eu queria pedir uma atenção especial aos nossos colaboradores, são 660 mil, que vão estar nos 15 mil locais de prova, para as pessoas com deficiência. Nem sempre as escolas são totalmente organizadas para a mobilidade. Então, nós fizemos com muito carinho as provas, são 70 mil pessoas que precisam de um atendimento especial, seja libras, seja ledor, seja a prova ampliada, em alguns casos a prova em braile, leitura labial. Tem vários tipos de atenção especial. É muito importante que a gente trate com todo o carinho, com toda a consideração, para que essas pessoas possam fazer, nas mesmas condições, a prova e ter um bom resultado. Então, o MEC, o INEP, eu queria agradecer a todos que trabalharam até aqui, dizer que foi um esforço muito grande para a gente aprimorar o nosso exame. Tivemos um bom percurso no processo preparativo, estamos com um ambiente bastante tranquilo e desejar a todos os participantes um excelente exame. E depois nós divulgaremos, posteriormente, os resultados e devolveremos tanto o gabarito como a redação para fins pedagógicos. E poderemos fazer uma avaliação final, posteriormente, do exame. Então, era isso. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, façam no microfone, porque nós estamos em tempo real. Ministro, Juliana do G1 tem algumas perguntas. Eu queria saber como é que o Ministério vai fazer esse monitoramento do uso das redes sociais. Se vocês vão estar monitorando, como é que vão identificar os alunos, como é que isso vai ser feito. A segunda, eu queria que o senhor reforçasse a orientação para o candidato com o celular. Como é que ele faz, tem que guardar, não tem que guardar. Se for pego com o celular no bolso, quais são as sanções às quais ele está sujeito. A terceira, eu queria saber se tem alguma novidade com relação às grávidas que vocês estão monitorando. Se tem alguma que já deu à luz, se tem alguma região que vocês estão tendo uma atenção especial com relação às candidatas gestantes. E se o MEC, esse ano, vai tuitar o tema da redação, como vocês fizeram no ano passado, assim que a prova iniciar. É isso. Primeiro, em relação às redes sociais, nós temos um monitoramento bastante eficiente, muito detalhado. E no ano passado, em questões de minutos, nós identificávamos quando, eventualmente, o participante postava uma foto e ele era retirado da prova e tinha a sua prova anulada. Então, nós vamos manter esse acompanhamento, porque se ele utilizou o celular na sala de aula, depois que ele entrou no local da prova, ele cometeu uma infração. Está prevista no edital e a penalidade é ele perder o exame. Então, isso está mantido. O que ele deve fazer com o celular? A hora que ele entrou, desliga o celular, coloca, tem um recipiente, um saco, que ele vai colocar ali dentro, qualquer equipamento eletrônico, óculos, chapéu, o que ele tiver. Ele coloca, veda e coloca embaixo da carteira. Quando ele terminar o exame, ele sai com o exame. Ele não pode usar o celular, nenhum equipamento eletrônico dentro da sala de aula. Em relação às grávidas. Nós temos em torno, eu já dei esses números, eu não tenho aqui exatamente agora, mas são em torno de 6 mil grávidas para outubro e mais de 700 que têm a previsão de parto para esses dias. Então, nós temos cerca de 350 cidades, onde se concentram, onde todos os municípios onde têm grávidas, que nos avisaram, porque nós ligamos uma a uma, que havia a previsão de parto para esses dias, nós tomamos a providência de ter um sistema de plantão para que elas tenham um acolhimento e deem uma boa luz. Espero que seja depois do exame, porque todas querem fazer o exame e elas possam já ser uma mãe aprovada no Enem. Mas, se eventualmente acontecer ali no horário da prova, nós tomamos essas providências, essas precauções. Nós divulgaremos, assim que passar o tempo oficial da prova, da redação, nós divulgaremos o tema da redação. Não há problema. Ministro, boa tarde. Espera aí. Aqui atrás. Oi, por gentileza. O senhor fez o alerta para as regiões sul. Eu queria que o senhor pudesse explicar para os estudantes, caso haja, eventualmente, algum problema, porque lá no Rio Grande do Sul, durante essa semana, a gente teve os episódios de alagamento, enfim, eu sei que vocês já estão se planejando nesse sentido, para que essas pessoas fiquem tranquilas, esses estudantes, caso a escola tenha algum problema, destelhamento, enfim, o que esses estudantes devem fazer? O INEP entrará em contato, se for necessário, e tomará as providências. Ele deve, a princípio, se dirigir para o local da prova. Lá pode haver algum... Se houver necessidade, ele será informado, provavelmente, com antecedência, nós temos SMS, nós temos formas de contato com eles e tomaremos as providências, se for necessário, algum tipo de transporte. Espero que não seja necessário, as coisas estão se acalmando, hoje será um dia tranquilo em termos de chuvas, nós devemos ter mais uma frente fria entrando amanhã na região sul e domingo mais para a região sudeste. Então, nós estamos monitorando, se for necessário, nós vamos tomar as providências. Nunca houve problema do aluno ser prejudicado por essas condições. Então, eles... A orientação é que ele saiba o roteiro que ele tem que fazer e o faça. Ministro Pedro, da TV Brasil, aqui. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o transporte das provas que vai ser feito pelas Forças Armadas. Parece que as provas, algumas vão sair só amanhã de manhã. Vai ter tempo hábil de chegarem até os locais das provas? Nós nunca tivemos atraso no outro Enem, entregamos em todas as salas de aula, são 308 mil quilômetros que nós vamos percorrer, sempre com escolta, com todas as medidas de segurança e com o tempo necessário para que as provas cheguem com tranquilidade. Todas têm cadeado eletrônico, têm GPS e a gente vai ter o horário exato que foram abertas e também o trajeto que elas estão percorrendo. Ministro, boa tarde. Fernanda Calgaro, do UOL. Eu queria saber, no Ceará, houve problema de candidatos receberem dois endereços distintos para fazer a prova. E isso já foi resolvido, mas eu queria saber se aconteceu em outro local também. Não, foi corrigido e todos os cartões foram distribuídos de forma precisa nesse momento. Daqueles mil e poucos estudantes, nós temos em torno apenas de 600 que não receberam o cartão e não acessaram o nosso portal. Dos 7 milhões e 130 mil. Foram só 600 que nós não temos o endereço, ele deu o endereço errado. Em geral, às vezes, é o número da casa principalmente. E não deu o celular, não deu o e-mail, nós não temos mecanismos de contato direto. Mas é um percentual muito pequeno. Eu fiz uma coletiva, inclusive, pedindo que eles entratem em contato. Serviu quase metade do que estava faltando entrar em contato e nós resolvemos. E ainda poderá fazê-lo, mas tem que sempre ser prudente. As pessoas têm que ter com antecedência o cartão, porque sem o endereço ele não tem como fazer a prova. E em relação àquela história que teria tido um vazamento de respostas do gabarito rosa e a Polícia Federal está atrás, eu queria saber se já tem alguma novidade nessa situação. Nós só tivemos muito poucos, por sinal, esse ano, muito poucos boatos. E todos já foram devidamente desqualificados e as providências tomadas. Não há nenhum vazamento, nenhuma natureza no Enem. Mas foi identificado algum autor de espalhar essas mensagens? As providências foram todas encaminhadas à Polícia Federal. Responderão por essa irresponsabilidade. Só completando, afinal, tem provas para sair daqui ou de onde quer que seja amanhã para chegar aos locais? Para nós é o seguinte, o que interessa é a prova chegar no lugar. Quando e a hora que ela vai sair, não é uma informação necessária para quem quer que seja. É responsabilidade nossa. Com relação àquelas casas que foram incendiadas na região norte, ministro, algumas pessoas disseram que perderam o aumento? Atingiram duas escolas lá no Amapá. Duas escolas foram atingidas porque, com o incêndio, eles tiveram que transferir as famílias para essas escolas. Todos os estudantes já foram avisados, todas as providências já foram tomadas e eles farão o exame normalmente sem nenhuma dificuldade. Ministro Marcelo Cosmo da Globo News, eu queria só que o senhor confirmasse para a gente o número certinho, 7 milhões... 130 mil, é o maior da história? Ah, é o maior da história, o segundo maior do planeta. E queria que o senhor também dê essa orientação... Cresceu 24% do ano passado para cá. Evidente que tem uma quebra importante, sempre tem no dia da prova, nós teremos uma quebra até amanhã, sempre tem, uma quebra importante. Mas, inscritos, nós temos que nos preparar para todos que se inscreveram. E pelo cartão, a gente vê que há uma mobilização intensa. Que orientação o senhor dá para o candidato que, por algum problema, perder a prova de sábado? Ele faz hoje de domingo, não vai adiantar fazer. O que é que se diz para esse candidato que amanhã, se por algum problema ele perder a prova? Se ele perder a prova, ele não tem a menor chance de ser aprovado. Ele pode fazer a prova do domingo para ter uma experiência. Mas não tem como ele disputar as vagas sem ele ter as notas nas quadras. No caso da certificação, às vezes ele tem uma matéria específica que está no domingo. Mas, fora isso, não há quem está disputando vaga na universidade, tem que fazer os dois dias e ter melhor desempenho. Só tem três recomendações de tudo que eu disse que são inegociáveis. Tem que estudar, tem que estudar e tem que estudar. Se ele cumprir essas três e as providências aqui básicas, ele vai ter um ótimo resultado. Rafael. Ministro, boa tarde. Presidente, boa tarde. Rafael do Estadão. Eu tenho duas perguntas. A primeira, sobre a redação. Vocês mudaram o edital. E eu queria que o senhor reforçasse a questão do deboche para o aluno fazer a redação seriamente, evitar essas inserções indevidas, que foi a novidade que foi feita no manual de redação desse ano, comparado à do ano anterior. E uma segunda questão, a Defensoria Pública da União tinha pedido que alunos de necessidade especial tivessem mais de 60 minutos, se eu não me engano, para a realização da prova e vocês conseguiram suspender essa liminar na Justiça. Por que o MEC não decidiu dar esses... Ele já tem 60 minutos a mais, mas eles queriam um prazo mais ampliado ainda, em casos de necessidades mais especiais. Por que vocês não acharam necessário? Rafael, nós temos já a experiência dos exames anteriores. As pessoas com deficiência, dependendo do diagnóstico que é feito, elas já têm um tempo estendido. E nós não tivemos nenhum problema em relação a esse tempo para a realização do exame. Então, nós estamos mantendo as condições do exame anterior. Nesse ponto, o desempenho é exatamente o mesmo. Em relação à redação, nós temos mais rigor, porque, como nós dissemos, a devolução das redações permite um debate pedagógico, para a gente estar aprimorando sempre o exame. Nós estamos sempre aprendendo com o exame, sempre tem imprevistos que a gente vai corrigindo, vai aprimorando. Foram alguns aspectos. Primeiro, nós somos mais rigorosos em relação aos erros na norma culta, quer dizer, erros de concordância, de acentuação. Seremos mais rigorosos, como já foi dito. E também, em relação ao deboche, em relação a uma inserção indevida, antes ele perdia uma pontuação importante, agora ele perderá a prova. Não tentem, que se for identificado, eles tomarão zero. Agora, a importância mais importante da redação foi que nós reduzimos as discrepâncias nas cinco competências. Eram 200 pontos, agora são 100 pontos. Então, com isso, o que vai acontecer é que os dois corretores independentes, seguramente, vai aumentar muito a necessidade do terceiro corretor, do árbitro. Porque agora a margem de discrepância entre as duas correções é muito pequena. Então, nós vamos ter mais segurança na correção para o participante e para o próprio INEP, para o MEC. A previsão, ministro, do presidente Cristóvão de Costa, é de que 50% das redações passam para o terceiro corretor? O teste que nós fizemos, 52% das redações tiveram o terceiro corretor. Aumentou significativamente em relação ao critério anterior. No passado, foi todo de 20%? É, não chegou a 30%, 20% e poucos, 26%. 26% aproximadamente e este ano nós estamos imaginando aí, dobrou em relação ao ano passado, a necessidade do terceiro corretor independente para arbitrar as discrepâncias, porque a margem de erro é muito menor, o rigor é maior. Por isso que nós também tivemos que formar mais corretores. Além disso, aumentamos o tempo de formação e, além disso, criamos um critério. São 32 itens que serão monitorados em tempo real na correção. E o corretor que não tiver nota 7 no desempenho desses itens será eliminado em tempo real. É o seguinte, eu vi pela tua cara que eu não consegui explicar. É o seguinte, os corretores vão estar corrigindo e eles são monitorados em tempo real. Então, eles têm supervisores que estão acompanhando a redação. Então, por exemplo, se um corretor começa a ter muita discrepância em relação... Porque ele está se relacionando com muitos. Ele é sempre um fator de discrepância, tem alguma coisa errada no andamento. Então, isso é sinalizado imediatamente, ele é substituído. Para dar um exemplo objetivo, são 32 itens que nós avaliamos e supervisionamos em tempo real na redação. E se eles não tiverem o desempenho, é mais rigoroso o desempenho esse ano, ele será afastado em tempo real. Por isso que nós também aumentamos o número de corretores, para ter essa reserva estratégica. A correção logo depois de terminar da redação, nós faremos uma formação com os corretores sobre o tema da redação. Depois de ter sido feita essa formação, porque já tiveram uma formação sobre a correção. Agora eles farão uma nova formação, a partir do tema, discutindo o tema, toda a estrutura dissertativa, argumentativa, os aspectos, abordagem, etc., para eles terem mais subsídios para a correção. Eles vão estudar o tema depois da prova. E tem vista pedagógica de novo? Continua totalmente de acordo com o TAC, o tema de ajustamento de conduta que nós fizemos com a Justiça, com o Ministério Público, que foi mantido em todas as decisões judiciais. E é um grande exemplo de transparência, porque nenhum exame de vestibular no Brasil tem essa exigência. E no mundo são pouquíssimos exames que têm a transparência que o Enem tem. Como eu já disse para vocês, os Estados Unidos, que faz esse exame há 85 anos, não devolve nem a prova, nem o gabarito, nem a redação. O senhor pode detalhar um pouco mais a ação das Forças Armadas e que o Estado vai ser necessário a oportunidade? Nós temos apoio das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal. Quero já, de antemão, da Polícia Rodoviária. Todo o sistema de segurança público está avisado do que será a operação e acompanha atentamente. Agradecer, inclusive, o apoio deles, tem sido parceiros fundamentais em todo o trabalho que nós temos feito. E a Polícia Federal a supervisiona e acompanha todo o trabalho. Ministro, boa tarde. Com relação às redes sociais, o monitoramento, já houve, numa edição anterior, uma menina que foi retirada da sala indevidamente, por questão de ser o mesmo nome, se não me engano. Como é que vai ser, nesse ano, que providências vão ser tomadas para evitar esse tipo de problema? É, nós tivemos um único caso, era um nome muito específico, muito difícil, um nome pouco provável que tivesse homônimo, mas tinha um homônimo no mesmo município e, com isso, nós tivemos um incidente. Como é que foi reparado esse erro? Nós, imediatamente, entramos em contato com ela e oferecemos a possibilidade do exame na outra data, junto com o... nós fazemos um exame duas semanas depois e ela pôde fazer o exame nas mesmas condições. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas vamos ser bastante cuidadosos, mas seremos rigorosos. Não vamos aceitar a utilização do celular, em hipótese alguma, na sala de aula. E quem tentar, pode esperar, porque seguramente será identificado e prejudicado. A prova será anulada. E tivemos casos, inclusive, que usaram o pseudônimo e também foram identificadas. Então, o nosso trabalho aqui não é tão eficiente quanto o do Obama, mas é bom. E é uma razão republicana, é preservar o exame. Nós não estamos espionando a vida de ninguém. Nós só queremos que o exame seja feito nas mesmas condições por todos. E que o sigilo do exame é uma coisa importante para dar segurança às mesmas condições do exame. Então, é um caráter republicano, democrático, para preservar os participantes do direito a disputar uma vaga e uma boa nota. É por isso que nós temos que fazer esse trabalho. Você não pode vazar informações porque você está prejudicando aqueles que estão fazendo a prova. E a nossa responsabilidade é preservar o exame. Eu fiz já algumas apresentações para quem acompanha o trabalho. Nós temos... As provas na gráfica, quando elas são impressas, é o mesmo rigor de imprimir papel moeda. Nenhum trabalhador chega perto. É totalmente eletrônico. Cada prova tem um código de barra e passa por um portal eletrônico, para a gente saber exatamente quantas folhas foram impressas. Dali, ela é ensalada dentro de um malote que tem toda a direção para onde vai, qual escola, quais são os alunos participantes. E é lacrada com um cadeado eletrônico, que na hora que ele... Ele tem GPS, portanto, a gente sabe onde o malote foi, onde ele está, e a hora exata em que ele foi aberto. Com isso, nós temos aí 64 mil malotes e bastante rigor, tanto no ensalamento, quanto no controle e na fiscalização desses malotes. Em relação ao ano passado, o que será que tem mais pessoas monitorando as redes sociais? O senhor sabe? Não, mas terão os técnicos competentes e necessários para essa tarefa. Para saber se esse ano o MEC está ainda mais preocupado, vigilante nesse monitoramento das redes. Gente, por que tem que ter esse controle? Porque você imagina se você entra na prova e divulga questões da prova antes de terminar a prova, num esquema de fraudar a prova. Estão prejudicando todos os participantes. É uma obrigação nossa garantir o sigilo da prova. Por isso que toda essa estrutura de segurança é importante nesse exame, qualquer exame dessa natureza. E, por sinal, um cidadão que tentou fraudar essa condição no passado, pegou seis anos de cadeia. Foi condenado já, seis anos. Foi condenado criminalmente por tentar fraudar o Enem, porque isso é previsto no Código Penal. Fraude em exames para concurso público. E ele foi condenado a seis anos de cadeia. Você não pode prejudicar o direito das pessoas. Isso é um valor fundamental. Cada um tem que ter o mesmo direito de disputar a nota do Enem. E esse é um valor essencial. Isso é a credibilidade do exame. E o direito de cada estudante que se sacrificou, que estudou, se preparou, tem que ser respeitado nessa condição. Tá bom, gente? Então, obrigado. Obrigado. Você assistiu a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre as provas do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado neste sábado e domingo em todo o país para mais de 7 milhões de candidatos inscritos. Os gabaritos oficiais das provas objetivas serão divulgados no site do Inep no dia 30 de outubro. São 180 questões de múltipla escolha e uma redação. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.